Podemos ter a certeza que qualquer empresa que a Google, a Amazon, a PayPal, iTunes, Playstation e Xbox aprovam como sendo as suas empresas parceiras é algo ao qual você deve investir a sua atenção. Se você fosse recompensado financeiramente a cada 5 minutos por ficar online com seu celular, o que você iria pensar? Eu tenho certeza que você já deve estar pensando, puta merda, já vem o Rodrigão fazendo mais um vídeo para ganhar curtidas e ganhar visualizações. Pô, Rodrigão, desse jeito não tem como, galera. Eu pensei exatamente assim. Vou mostrar para vocês. Prestem muito bem atenção. Money SMS, você vai ganhar exatamente em dólares, galera. É exatamente. E olha os comentários positivos que tem dentro da Google Play, galera. Aplicativo muito bom, paga certinho. Já recebi três pagamentos deles. Thank you for your feedback. Parabéns, galera. Pagamentos paga sempre, galera. É muito rápido. Recomendo bastante. Paga certo. Gosto do aplicativo. Ótimo app. E galera só tem comentário positivo sobre a ferramenta Money SMS. Eu vou traduzir a página aqui, ó. E vocês vão ficar doidos. Obtenha dinheiro com seu telefone Android. Pagamos por cada minuto desse tempo em que você não faz absolutamente nada. Eu vou explicar o motivo disto, galera. E o bacana. Eu vou apresentar uma segunda possibilidade que você vai ter que fazer a mesma coisa. Dá uma sacada nisso aqui, galera. Prestem muito bem atenção. Você não precisa realizar tarefas, assistir anúncios ou jogar. Os ganhos virão de modo absolutamente autônomo e passivo. Galera, não basta eu, Rodrigo, vir aqui no canal e falar, ó. Esta empresa faz isso. Baixe o aplicativo no seu celular. Instale o... Instale certo o aplicativo. O bacana é você entender do porquê você está fazendo isso. Muitos canais, muitos canais... Lembrando, galera, cada canal aqui no YouTube tem o seu valor. Eles apenas informam pra você sobre a possibilidade. Mas eles não explicam a metodologia de ganhos. E isso me deixa furioso. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. E eu vou explicar isso no vídeo também, galera. Então, se você já gostou da ideia, deixe o seu like aqui no vídeo. Compartilha que você vai estar ajudando o Rodrigão aqui. A informação de conteúdo. Outro detalhe, outro recado, galera. Quando vocês assistiram o vídeo, assiste o vídeo por inteiro. Porque se você assiste o vídeo pela metade, a sua informação vai ser pela metade. E você, consequentemente, vai falar que este método não vai funcionar pra você. Isto acontece demais. Então, se comprometa. Veja o conteúdo por inteiro, galera. Pra que você não coloque a culpa no negão aqui. Eu tenho algo em mente, galera. Compartilhamento de informação é bênção dobrada. Outro detalhe, eu não garanto que você vai ganhar dinheiro com essas possibilidades que eu estou mostrando aqui pra você. Não depende de mim. Depende de você. E coloque na mente de vocês. Por que certos tipos de métodos funcionam para outras pessoas e para você não. Coloque isso na mente de vocês, galera. Certo? Então, galera. Quando estas empresas que são grandes conglomerados estão falando que basta você não fazer nada, então eu acredito que vocês acreditam nessas empresas que são empresas totalmente gigantes. Eu vou explicar a metodologia de ganhos agora. Lembrando, eu não vou falar somente desta oportunidade. Esta empresa chama Cash Manager. Esta empresa chama Cash Manager. Eu vou dar um zoom aqui no nome, porque se eu colocar o link do site aqui, o YouTube vai barrar o meu vídeo. Mudou as diretrizes do YouTube. Ele está extremamente chato para algumas ferramentas automatizadas. Tá, galera? E outro detalhe, eu vou mostrar para você que fica até o final do vídeo uma ferramenta que vai duplicar, automatizar, como estou mostrando em todos os vídeos. Então, fique até o final do vídeo. Beleza. Qual que é a metodologia, Rodrigo? Por que que esta empresa está falando que eu vou ganhar dinheiro usando o seu telefone para não fazer absolutamente nada? Renda absolutamente passiva. Você vai estar dormindo e você vai estar ganhando. Galera, muitas empresas desenvolvedoras de aplicativos, muitas das vezes, quando elas lançam o produto, antes elas precisam fazer um teste que dentro da tecnologia nós chamamos de teste de mesa. Eu sei exatamente disso, porque eu sou arquiteto de sistemas. O Rodrigo aqui é arquiteto de sistemas, então eu já desenvolvi aplicativos autossuficientes para que este aplicativo passasse por um teste de usabilidade. Então, tem uma equipe de desenvolvedores. Esses desenvolvedores criaram essa ferramenta para que essa ferramenta não desligue nunca. Então, ali existe um teste de usabilidade. E quanto mais pessoas baixarem o aplicativo, e essa regra de 5 minutos é exatamente para fazer um teste, tá? Um teste de tecnologia de usabilidade. Então, quando eles perceberem que o software, que a ferramenta que eles criaram é uma ferramenta 100% viável, estas empresas parceiras, elas vão se utilizar desse artifício, dessa tecnologia para utilizar ali em algum produto, galera. Por isso que essas empresas são parceiras, né? E são empresas grandes, tá? Então, galera, coisa importante. Não tem para a versão iOS, somente para a versão Android, tá? Então, se você tem um iPhone e quer ganhar dinheiro, pega o Android aí da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, da sua namorada, enfim, de qualquer tipo de pessoa que pode te ajudar a testar, porque você vai ganhar dinheiro dormindo, sem fazer absolutamente nada, galera. Beleza, Rodrigão? Qual que é o pagamento mínimo? Qual que é o pagamento mínimo, galera? Vou explicar para vocês aqui dessa empresa, o pagamento mínimo. Vamos lá, pagamento mínimo. Vou explicar, eu vou explicar tintim por tintim para vocês aqui, ó. Preste muito bem atenção. Sejam curiosos, estudem a plataforma. Vocês precisam estudar a plataforma, tá? Então, você vai lá no seu Google Play e baixa a ferramenta. Ó, o pagamento mínimo aqui, galera, é um dólar. Um dólar de pagamento mínimo. Isto é muito importante. Isto é muito legal. Se você pegar o dólar hoje aqui, ó, tá R$ 5,61. A outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela paga em euro. Dá uma olhada aqui, ó. Euro hoje. Euro hoje. R$ 6,59. Quase R$ 7,00 a outra oportunidade que eu vou mostrar para vocês. E você pode levar aí para uma quantidade infinita de pessoas. Galera, é algo de louco, meu. Eu já estou testando esse aplicativo no meu celular, entendeu? Só falta vocês aí pegar para testar, certo, galera? Então, é exatamente isso aqui, ó. Quanto tempo leva para ganhar pontos? Olha isso, galera. Em dois dias você já pode resgatar os seus pontos. Você tem noção do que é isso, galera? Em dois dias você faz o resgate do seu ponto, certo? E aqui tem outras funcionalidades que você pode aí dar uma estudada. Olha o bônus de indicação. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes, tá? Com a técnica que eu vou falar aqui para você, você vai triplicar, quadriplicar o seu ganho. Existe um sistema de referência de dois níveis em nosso projeto. Você recebe 5% do ganho da pessoa que você convidou, você, e 5% dos ganhos para a pessoa que seu indicado convidou. Então, você ganha duas vezes. Você ganha pela sua indicação direta e você vai ganhar pela sua indicação indireta. Você ganha pelo seu amigo e você ganha pelo amigo do seu amigo. É algo extremamente surreal, galera. Vale muito a pena. Galera, vamos passar aqui rapidamente para outra empresa, galera. Money SMS, você vai ganhar exatamente em dólares, galera. É exatamente. E olha os comentários positivos que tem dentro da Google Play, galera. Aplicativo muito bom, paga certinho. Já recebi 3 pagamentos deles. Thank you for feedback. Parabéns, galera. Pagamentos paga sempre, galera. É muito rápido. Recomendo bastante. Paga certo. Gosto do aplicativo. Ótimo app, galera. Só tem comentário positivo sobre a ferramenta Money SMS, galera. Então, o conteúdo aqui é de valor. Só que eu vou explicar o motivo do porquê que essa empresa paga. É muito importante que vocês saibam o que vocês estão fazendo, galera. Muito importante mesmo. Beleza. Do porquê que a Money SMS me paga? Galera. Por que a Money SMS me paga? Muitos provedores de SMS, galera, muitas das vezes, eles precisam enviar mensagens de textos, mensagens de textos para países estrangeiros para verificar e garantir uma entrega adequada do seu produto. Então, consequentemente, quando você baixar no seu Android, no seu telefone, no seu smartphone, esse aplicativo, ele vai pedir uma licença de integridade dentro do seu celular para que ele possa gerenciar ali a sua caixa de entrada. Lembrando, ela não fica com as suas informações pessoais. É só o gerenciamento do software instalado ali no seu celular que gerencia os seus torpedos, os seus SMS. Então, pelo fato de você oferecer ali um gerenciamento pré-total, a empresa recompensa você, galera. E este mesmo aplicativo tem um processo de recompensa, e é maior. Recompensa de 30% com o código. Eu vou mostrar o código aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui de novo. Só um momento, galera. É pagamento em euro da Money SMS? Eu acredito que vocês tenham entendido a proposta aqui. A proposta é levar informação... Opa, calma que está caindo aqui o celular. A proposta aqui do canal é levar informações, galera, reais, tá? Lembrando, eu nunca garanto que vocês vão ganhar dinheiro com esses aplicativos, porque eu não sei a intensidade da sua força de vantagem em trabalhar, certo? Enquanto vocês encararem isso como, ah, eu quero ganhar dinheiro na internet somente para pagar alguma conta, este tipo de trabalho na internet não vai surtir resultado para você. Você tem que encarar isso como um trabalho, galera. Um trabalho. Muitas pessoas desacreditam desse tipo de trabalho. Principalmente pessoas próximas a você, principalmente os seus parentes. São as primeiras pessoas que vão crucificar você por você ficar lá no cantinho... Por você ficar lá no cantinho, lá do seu quarto, lá pesquisando novas possibilidades. As pessoas não compreendem que o mundo hoje, ele é totalmente tecnológico. Totalmente tecnológico. Eu já passei por muito preconceito dentro da minha família por querer trabalhar ativamente na internet. E hoje os meus resultados estão fluindo muito, mas muito, muito, muito bem mesmo, galera. Então, acreditem na proposta do canal. Eu estou aqui para ajudar vocês. Lembrando, galera, Steps. Galera, a Steps fez algumas modificações dentro da plataforma. Projetos grandes de 15 mil palavras, 5 mil palavras, de 440 dólares, galera. Eles estão exigindo certificado. Certo? Certificado. Nós entramos em contato com o suporte, diretamente com o suporte da Steps. E o técnico lá dentro, ele nos respondeu. Galera, projetos grandes para o Brasil precisam de certificados. E esse certificado tem que ser um certificado internacional. Então, se você quer saber, nós fechamos uma parceria. Eu, Rodrigão, nós fechamos uma parceria com uma escola do Brasil que tem autonomia, que emitem um certificado em 7 dias, validado pelo Steps e testado. Testado, galera. Isto é fantástico. Se você está interessado em saber qual que é o tipo de certificado ao qual você pode tirar em 7 dias para conquistar os seus primeiros projetos dentro da Steps, entre em contato comigo. Eu deixo o link aqui do meu suporte aqui no WhatsApp. Eu sou uma das únicas pessoas criadoras de conteúdo no YouTube que deixa o link do meu WhatsApp pessoal para oferecer ali um suporte para você inteiramente grátis, galera. Suporte é somente para quando você compra qualquer tipo de curso online na internet. Eu abro o meu suporte para você, para tirar as suas dúvidas e não cobro absolutamente nada por isso, galera. Quer tirar o certificado em 7 dias? Quer que eu preste assessoria para você? Quer que eu pegue na sua mão e ensino você a como se conectar depois que vocês pegarem o certificado da Steps, galera? Entra em contato comigo, galera. Eu entendo que a situação atual para muitas pessoas está complicada, galera. Está muito complicada. Mas esse certificado, nós fechamos um acordo e o preço está totalmente baixo, galera. Só para que vocês fiquem sabendo. Era R$ 497,00 o curso. Agora o curso está R$ 97,00. R$ 97,00. Muitas pessoas vão falar que o cara só quer vender curso, independentemente do seu pensamento ou não. Então, se você entender aqui a proposta, a proposta da Steps, galera, com um projeto, você paga quase 5, 6 cursos. Eu estou aqui para ajudar vocês. Todo conhecimento deve ser valorizado. Eu não sou a única pessoa que oferece possibilidades concretas aqui na internet. Eu estou aqui para ajudar vocês. Por esse motivo, eu deixo o meu link do suporte aqui. Eu vou mostrar a escola para vocês no próximo vídeo. Então, se vocês querem conhecer a fundo o tipo de curso, eu vou fazer um overview deste curso mostrando para vocês. Basta digitar, Rodrigo, eu quero conhecer esta escola por dentro. Comente aqui, eu quero. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.